...a dedicação dos irmãos e a dedicação dos professores. A Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor? Você está no ferro? É, não é? É ferro. Você está? Não tem problema, não é? E veio a... Quem é aqui já febrou a igreja cristã no Brasil? Já foi no culto lá. Já foi no culto. Se fosse lá, irmãos, teríamos que estar de joelhos nesse mundo, entendeu? Mas graças a Deus... Aí com a frente virada para o outro. Aqui nesse detalhe eu não sabia. Tem que ser... Não pode. Não pode nunca. O joelho tem uma frente para o meu joelho. Uh! Presente. O nosso secretário aqui, irmãos, ele tem uma familiaridade muito presente. Aliás, tem cara. São só os nossos filhos, né? Vamos orar ao Senhor. Pai, louvamos ao Senhor pela Tua bondade, pelo amor e a comunhão, meu Deus, entre nós e os teus filhos. Pela dedicação dos professores dessa sala. Pai, louvamos a Tua bênção sobre o professor Roberto Carlos, o professor Weber. Meu Deus, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade possa recontar sobre os teus filhos. Não somente sobre eles, mas bem como toda a família, Senhor. Dentre elas, meu Deus, as pessoas das famílias. Pai, louvamos uma bênção toda especial sobre a Jeovarice, nossa irmã, nossa companheira. Meu Deus, uma mulher que nós vimos, meu Deus, crescer na Tua casa, desenvolver o talento que o Senhor a deu na Sua casa. E nós sentimos saudade de ouvi-la louvar o Teu amor. Que o Senhor, meu Deus, possa, ó Pai Eterno, dar a nós essa graça novamente, não a Tua filha, mas a nós como os Teus servos. De ouvir-te por parte da Tua serva o talento que o Senhor concedeu a elas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, guarda, Senhor, cada aluno desta sala. Meu Deus, meu Pai, restaura para a glória do Teu nome. Conceda, Senhor, saúde aos Teus filhos, força, meu Deus, e, sobretudo, perseverança até a volta do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Simbo ali, ó, o café, aquela garrafa de lábio azul grande, é chocolate, tá bem, irmão? Aí tem o café, chocolate. Fique à vontade, simbo ali, e vou lá pro salgado. Obrigado.